Estamos aqui no Cartório Eleitoral, vamos falar agora com Fabiana Reis, técnica judiciária. Fabiana, nos fale um pouco sobre esse projeto Mesário Espetacular que o TRE instituiu. Esse projeto Mesário Espetacular é um projeto novo do TRE, que ele consiste em homenagear aqueles mesários que se destacaram nas eleições de 2022. Além de fomentar também os voluntários para aderir também às nossas atividades eleitorais. Aqui na comarca, dentre cinco municípios, Piuí, Capitório, Dorezópolis, Vargas de Bonita e São Roca de Minas, nós temos 500 mesários. Então, nós escolhemos a Eduíza Maria Pereira, que ela trabalha, atua nas eleições desde 1998. Então, são 23 pleitos, que estão contando os turnos, e 15 eleições consecutivas. Ela nunca deixou de atuar desde 1998 até 2022. E ela começou como primeira mesária? Sim. Em 1998, ela atuou como primeiro mesário, e depois, de lá até 2022, como presidente das mesas. Merecida, então, esta homenagem como mesária espetacular. Com certeza, 23 anos prestados à justiça eleitoral, com muito esforço, muita sabedoria e dedicação. Com certeza, a Eduíza merece toda a homenagem que nós iremos prestar hoje. São 15 eleições, das quais ela participou, algumas com o segundo turno. Então, em total de 23 pleitos. Então, nós estamos hoje prestando uma homenagem a ela, e gostaria que você recebesse esse certificado. E, em nome dela, a gente agradece, aproveita para agradecer todos os mesários que participam conosco, principalmente os voluntários, que sempre colaboram com a justiça eleitoral e fortalecem a nossa democracia. Nos fale, como é para você receber essa homenagem? Olha, Roseli, é muito gratificante. Eu não esperava estar recebendo essa homenagem. É um trabalho que eu gosto de fazer. E é um trabalho que a gente contribui, né? É um momento tão importante para a nossa democracia. Então, assim, é um trabalho bem gratificante. E você dá uma dica aí para as pessoas poderem serem voluntárias também nas eleições? Olha, a pessoa tem que gostar também do trabalho, tem que ter dedicação, tem que ter paciência, porque no dia da eleição você encontra eleitores assim, de todas as formas. Eleitores assim, que têm facilidade para votar, eleitores que têm dificuldade, eleitores que chegam alcoolizados na sessão, eleitores analfabetos. Mas, assim, você se sente, assim, contribuindo com a nação quando você trabalha, porque quando você consegue ajudar uma pessoa com dificuldade a votar, você se sente, assim, útil, né? Assim, para a nossa sociedade. Parabéns, merecido, e que venham mais eleições aí com você como presidente de sessão. Muito obrigada.